Pode aplaudir que essa é pra aquele lá de cima Valeu! Mais um sucesso aí de Kelly Santos Eu mesma que fiz essa versão Show de bola Amor Deixou Saudades Quase muitos anos Mas eu não te esqueci Amor Deixou te sentir Te beijar, meu bem É o que eu quero Hoje vejo Eu fiz tudo errado Em nossa relação Por favor Me perdoa Muitos momentos bons Sei que vai lembrar Você, eu, ei Me tenta mudar Hoje sim eu vi Não consigo mais viver sem ti Nem um minuto Mesmo longe dos meus olhos Estamos ligados Eu não quero mais viver sem você Volte pra mim Meu bem Será que me ama? Não sei Não te esquece Nunca vou te esquecer Amor Amor Deixou Saudades Amor Quase muitos anos Mas eu não te esqueci Amor Deixa eu te sentir Te beijar, meu bem É o que eu quero Muitos momentos bons Sei que vai lembrar Você, eu, ei Me tenta mudar Hoje sim eu vi Não consigo mais viver sem ti Nem um minuto Mesmo longe dos meus olhos Estamos ligados Eu não quero mais viver sem você Volte pra mim Meu bem Será que me ama? Não sei Não te esquece Nunca vou te esquecer Mesmo longe dos meus olhos Mesmo longe dos meus olhos Estamos ligados Eu não quero mais viver sem você Volte pra mim Meu bem Será que me ama? Não sei Não te esquece Nunca vou te esquecer Música 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 Música